Jornal da Manhã. Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. É isso mesmo, Berimbau, nós estamos aqui no município de Rosário do Ivaí e vamos conversar agora com o Paulo Braniec, ele é secretário de agricultura aqui do município de Rosário do Ivaí e o pessoal aí do sítio, aquele pessoal que tem terras, que tem, é, não tem documento, às vezes não tem matrícula, tem só um contrato de compra e venda, esse pessoal tá sendo atendido aqui pelo IPCG, é isso Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, os ouvintes, é isso mesmo, é, devido a grande demanda, né, que tem bastante produtores aqui no município que tem problema com documentação, né, de terras, né, isso vem já há bastante tempo, né, acarretando, é um problema aqui do município, devido a isso, a gente da, da secretaria, o prefeito, né, Curota, ele, o empenho dele, né, pra conseguir trazer o pessoal do IPCG, né, que é Instituto CES, Cartografia e Geologia do Paraná, né. Então já teve uma audiência pública aqui, agora essa semana, do dia 15, ao dia, até amanhã, dia 18, né, o pessoal tá atendendo aqui os produtores, fazendo cadastro deles, né, das comunidades, né, pra fazer esse trabalho, né, pra regularizar essa documentação da CES do município, né. Aí tá vindo comunidade por comunidade, aqui, vamos por, o bairro, vem um bairro, vem outro horário, outro bairro, até amanhã esse atendimento. Isso, até amanhã esse atendimento, né. de cabeça, de hoje, à tarde, quais os bairros que estão vindo, amanhã de manhã, por exemplo? É, hoje tá vindo o pessoal da água da balsa, né, a água da canoa, e, à tarde, o pessoal do campineiro, seis morros, né, da região, né. E aí, essa forma de avisar o agricultor, vocês estão indo na localidade, avisa, é, o representante ali da comunidade, como que tá sendo? Sim, inicialmente, foi com os representantes do CMDR, né, que são os, então, a gente tem aqui um, toda, toda terça, toda primeira e segunda feira do mês, né, tem uma reunião. Então, o CMDR, que é o, que é o Conselho Rural do município, né, desenvolvimento rural. E, através, foi passado convite pra eles, eles formam, são representantes dos pais, todos os pais têm representantes, né, nesse conselho. Eles, através deles, a gente passou presencialmente, é, toda a programação, né, e eles foram de casa em casa, avisando seus vizinhos, tudo. E, depois, pela, através da rádio, né, foi também comunicado, e a gente também teve, colocando no, no bairro também, avisando, tal, nas comunidades, nas, nas igrejas, né, deixando convite, através disso, né. Os horários certinho, de atendimento. Então, como a rádio tá divulgando, é, pedir pro agricultor prestar atenção aí, né, no teu horário, no horário que vai ser atendido. Às vezes, se aquele agricultor, de repente, já foi atendido a localidade dele, e ele não se atentou a isso, pode vir ainda? Sim, ainda, ainda dá tempo. Até amanhã, até a hora do almoço, eles tão atendendo. Mesmo aqueles que, de outras comunidades, né, pode tá vindo aqui, vai ser atendido, hein. A gente espera o máximo possível de, de produtor ser atendido, né, acho que isso é um oportunidade única, né, é difícil, a gente sabe que a dificuldade, né, que, que é de, de tá trazendo especial pra cá, né, pra tá fazendo trabalho, né. E, como a demanda do município é grande, né, o produtor tem que aproveitar esse momento e, e essa oportunidade, tá, tá regularizando a fé, né, porque, através da regularização, vai poder fazer várias, várias coisas, né, dentro da propriedade, um financiamento, algum recurso, benfeitorito, que vem através do, do governo, né, e, tendo o documento, torna tudo mais fácil, né, e, sem documentação, é bem complicado, então, tem que aproveitar esse momento, quem ainda não veio, de, de outras comunidades, que começou ontem, né, né, quer dizer, começou dia 5, terça-feira, né, ontem, hoje é o terceiro dia, mesmo que as pessoas que, das comunidades que era pra ser atendida ontem ou, ou terça-feira, pode vir também, que não, talvez, não atentaram pelo, pelo dia, horário, ou talvez não ficaram sabendo, venham, aproveitem esse momento, que é, é o único, né, e, talvez, não, seja mais difícil fazer esse voto, tem que aproveitar esse momento, né. Paulo, e lembrando aí, que é um serviço gratuito, né, a pessoa vem aqui, faz documentação, faz o cadastro, é tudo gratuito? Sim, tudo gratuito, vai ser tudo por, através do ITCG, né, vão fazer esse trabalho, é tudo gratuito, não tem custo nenhum pro produtor. Como você disse, realmente, é uma oportunidade única, porque o prefeito, você da secretaria, toda a sua equipe, se preocupou aí com o agricador, então, não vamos perder, vamos vir pra cá, vamos fazer aí essa documentação, trazer essa documentação, é, você pode deixar um telefone, ou onde o pessoal procura aqui em Rosário do Ivaí, pra, é, esse pessoal aí, que não foi atendido? Então, é, a gente, a gente trabalha na secretaria junto com a Caimater, no mesmo prédio Caimater, né, até a Emater também, agradecer eles, né, que tá dando apoio, através do André, o Marcos, né, que é dando o administrativo, mas, tá dando apoio, né, eu, que sou da secretaria, e a Vaneira Pimentel também, que também trabalha na secretaria, a gente trabalha meio em conjunto na, na Emater, né, no mesmo prédio, né, e telefone de lá é três quatro meia cinco treze zero zero, ou três quatro meia cinco dezessete meia quatro, qualquer um desses números pode estar ligando, querer alguma informação, que a gente tá, tá passando informação pessoal, né. Paulo, obrigado aí pela sua entrevista, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só tenho a agradecer, né, e, quem sabe, futuramente a gente pode estar também, através do Edo, né, e lá fazer um dia lá, de sábado lá, a gente passar mais informações pro produtor, né, algumas coisas, um trabalho que a gente tá desenvolvendo no município, né, a gente, futuramente a gente pode estar indo lá e participando do programa. Não mais, muito obrigado. Tá certo, então, Berimbau, é, é, seria essa, então, a informação, eu continuo aqui na região, a qualquer momento a gente volta, é, na programação.